Ano novo, vida nova, gente. Já disse isso aqui no programa e nós temos que começar a trabalhar. Rita Maria, mas ainda estou de férias, que isso? Exatamente nas férias que você tem a oportunidade de mudar a sua vida, porque aí você tem mais tempo e tendo mais tempo, você consegue se dedicar mais ao artesanato. E aí eu tenho certeza que você vai se apaixonar, principalmente pelo artesanato de hoje. Já ouviu falar de tecido adesivado ou tecido adesivo, pintura adesiva? Bom, seja como for, como você conhece, é importante que você conheça o trabalho do Luiz Moreira. Dá uma olhadinha como faz diferença você ter uma pintura como essa. Você vai falar, Rita Maria, eu não sei pintar, não tem problema, aprende também. Tanto faz, você saber ou não pintar, você consegue um efeito, um trabalho como esse, a exemplo do nosso professor de hoje, Luiz Moreira! Tudo bom, Rita? Tudo ótimo, sempre ótimo, né, meu amigo? E eu tô encantada, eu volto já aqui. Tá bom. Porque eu tava conversando com ele sobre, claro, todas as peças que ele trouxe são lindas, mas dá uma olhada nesta peça. Você passa a mão aqui, você sente a pintura, aí você passa a mão aqui, você pensa, nossa, olha, olha aqui. Gente, não dá pra definir o que é pintura e o que é essa rosa, né, que é adesiva. E é isso que a gente vai aprender. E dá uma olhadinha no toque que ele deu aqui, nesta peça, recortando a uva. Ou seja, com criatividade, um produto como esse dá pra fazer muita coisa. Dá pra pintar até desistir. Ah, beleza! É isso que eu gosto! E essa flor, que linda! Então, olha o desenho de hoje que eu escolhi. São esses arabescos aqui, né, ó. Onde você pode estar colocando na toalha do lavabo, você pode estar colocando no pano de prato, que nem eu falei pra você, você pode pegar e aplicar na manga de uma blusa. Peraí, vamos só mostrar o detalhe aí do braço. Você pode estar colocando, ó, a parte de baixo, em volta da bola, do decote. Vem aqui, eu quero mostrar, ele mostrou pra mim na hora, antes da gente começar, eu achei interessante. Olha aqui, deixa eu ter segura de um lado, eu seguro do outro. Num cantinho, olha isso! Aí recorta o tecido? Isso, pode recortar o tecido, que como a pintura, ela é adesivada, o tecido que estiver embaixo, não vai desfiar. Plenamente, pode cortar sem dó mesmo. Quer dizer, não é só uma toalha de lavabo, a criatividade vai a mil. Você expande. É aquilo, onde houver o tecido, você dá pra colocar e fazer. Não tem problema. Então, vamos aprender a usar. E você vai ver que cada folha, ela não vem só com um desenho, ó. No caso dessa daqui, ele vem quatro motivos grandes e mais as rosas do lado, que dá pra fazer a composição. Então, uma folha, ela vai render várias peças. Você pode usar ela inteira, recortar, pode fazer montagem. Ele aceita sempre uma camada sobre a outra. Bom, aqui pra poder visualizar melhor, eu trouxe um pano de prato branco. Ele já vem com a cola, não há necessidade de estar colocando nenhum produto pra fazer essa adesivagem. Colocou, o que que eu vou fazer? Um papel manteiga, vou colocar em cima. Ferro já está quente na posição algodão. Vou segurar e vou pressionando ele alguns segundos sobre o adesivo. Essa primeira parte aqui, não vai fazer que o adesivo fixe totalmente. Ele vai começar a amolecer aquela cola que tem embaixo. Vai ficar tipo um chiclete e aí ela vai só grudar no tecido, ó. Tá aqui. Ele só fixou. Agora eu vou virar no avesso, ó. Posso sacoalhar, ele não saiu do lugar. Agora eu quero que ele fique permanente. Daí, você vem segurando e pressionando toda a extensão do adesivo de 15 a 20 segundos. Essa parte de trás que é importante. É aqui que a cola começa a derreter, entra na trama do tecido e aí, a hora que ele esfria, ele fixa o desenho. Colocando. Aí, você vai fazendo o mesmo exercício e espera os 20 segundos. Aqui, o pessoal já sabe como grudar, como fazer. Então, vamos ver. Ó. Deixa eu tirar essa tábua para dar mais espaço. Só assim já está lindo. Para quem não sabe fazer nada, nada, nada. Olha. Você teria o pano com a sua pintura já na proporção. Lindo. Simples e lindo. Agora, a gente tem como ir melhorando. De uma forma simples, você vai conseguir melhorar o seu trabalho. Coloquei o tecido sobre uma placa de madeira. Ela não precisa ter cola permanente. Por quê? Aqui, na minha bombinha, eu tenho o álcool 46. O que eu vou fazer? Eu vou umedecer todo o desenho. Sempre de quatro a cinco dedos, além do desenho aplicado. Para modificar um pouquinho, eu tenho aqui um pincel bem grandão. De cerdas duras. Sempre a gente dá uma hidratada no pincel para ele ficar macio. Daí, eu vou escolher uma cor, Rita. Por exemplo, eu tenho o azul inverno. Pego pouca tinta. Esse é o segredo. Sempre colocar pouca tinta. Deixa eu colocar esse aqui para cá, que aí o pessoal consegue mostrar. Perfeito. Os dois ângulos aí. Daí, o que eu vou fazer? Aqui na lateral, eu vou fazer de conta que eu estou passando manteiga no pão. Para lá e para cá. Vou judiando do pincel. Daí, o que eu faço? Pincel, segredo sempre em pé. Próximo do desenho, mais escuro. E venho rebolando o pincel. Eu acho engraçado ela rebolando o pincel. Olha, vai para lá e vai para cá. A gente vem esfumando a tinta para fora, aonde você tem próximo do desenho, mais escuro. E para fora ele vai sempre... Vai sumindo, né? Isso. Vai morrendo, vai diluindo. Contorna o desenho. Mas você está passando por cima do desenho, não é isso? Não, tem problema. Se alguém fizer essa pergunta? Isso faz parte do desenho. Eu sempre invadi um pouquinho. Para quê? Para você não ter aquele limite entre o adesivo e a pintura. Então, o que há? Há uma fusão entre os dois elementos. A pintura e o adesivo. Então, vai parecer que a cor do fundo refletiu ao redor do meu adesivo. Você já tem... Mudou já a cara. Você já não está sabendo muito o que é e o que não é. Bom, vamos pegar um pincel macio, que ele é mais fácil de trabalhar para pequenos detalhes. Eu tenho aqui, por exemplo... Vamos escolher essa cor púrpura. Eu acho uma cor bonita, ó. Bem intensa, vibrante. Peguei a tinta de um lado e de outro. Vou acrescentar pequenas folhas. Aqui. Vou fazer um V. Um V. Outro V. Um no meio. Vou criar aqui. Viro para cá, ó. Sempre o primeiro V. Bem aberto e próximo do desenho. Fechou mais. Colocou um no meio. Púrpura e um pouquinho do branco. Esse é outro espaço, ó. Você vai conseguindo, dessa forma, colocar volume ao seu desenho e vai se tornando, parecendo que é uma pintura. Olha que lindo! Olha lá. Você já consegue modificar mais o seu desenho. Mas nós vamos dar outras ideias para você, porque todos esses trabalhos que você está vendo, né, que são as pinturas que o Luiz Moreira faz e depois são transformadas numa pintura adesiva e depois ainda vem a pintura. Então, você vai falar assim, Rita, Maria, mas será que eu consigo? Claro que você consegue. E a vitrine do artesanato prepara tudo para você. Nesse kit, você vai ver que tem o DVD. E nesse DVD, gente, é bem técnico. Você vai aprender a usar a pintura adesiva, os recursos da pintura para você fazer peças lindíssimas. Então, aqui, o Luiz Moreira ensina tecnicamente a usar o produto. E, é claro, o vitrine do artesanato sempre pensa em você e acrescentou esta apostila com todas as dicas para você estampar. Tem todo o passo a passo, tá certo? E é a pintura adesiva especial rosas. Falei do DVD e agora seis adesivos lindos. Seis adesivos lindos com diversas estampas de rosas desenvolvidas pelo próprio Luiz Moreira, como você está vendo aí. E para você fazer a aplicação e proteger a sua pintura adesiva, vem também o papel manteiga. Então, está aqui, olha. Até isso, a vitrine do artesanato pensa por você. E se você adquirir agora, tem duas coisas muito boas. Uma delas é que você recebe um DVD para você aprender a pintar em tecido molhado, como o Luiz Moreira fez ali, naquele detalhe, naquele sombreamento, naquelas florzinhas, aqueles arabesquinhos que ele fez na pintura. Bom, especial rosas também. E além disso, você de qualquer lugar do Brasil, se pedir hoje, tá certo? Vou passar o telefone para você, 0800-380-2000, para quem é da grande São Paulo, 3382-2000, ou na loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Pediu hoje, falou que viu aqui no Arte Brasil, frete grátis. Ó, na faixa, frete grátis para todo o Brasil. Então, peça esse kit com o Luiz Moreira e aprenda aí a pintar rosas, entre aspas, mas rosas com pintura adesiva. Luiz Moreira, a gente continua daqui a pouquinho, porque nós vamos para um rapidíssimo intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos já. Perfeito. Ah, se vocês pudessem ficar aqui conosco no momento do intervalo aqui nos bastidores. A gente fica sabendo de cada coisa. Neste ano de 2016, tem muita novidade, muita coisa que vai acontecer aqui também no Arte Brasil, mas no mundo de pinturas, tanto adesivas quanto pintura molhada, nem tecido molhado, com o Luiz Moreira. Tem bastante novidade para agora? Tem. Em 2016 vai estar lotado de novidades, coisas novas. Algumas ele já contou para mim, oba! Mas você faz parte do office. Aqui, ó, ó, um pouquinho assim. Isso! Só para eu ficar com gostinho, né? Eu amei a ideia, amei! Bom, meu amigo, nós fizemos essas etapas até aqui. Quem sintonizou agora? Só conta para a gente o que você fez, para que o pessoal entenda o que aconteceu no bloco anterior. Eu peguei as folhas de adesivo, recortei, coloquei sobre o tecido, cobri com papel manteiga, passei o ferro a quente, a cola derrete e fica só a película da pintura. Virou para o avesso, tornou passar para ela fixar e aí a gente o molhou com álcool. Vim fazendo uma sombra para modificar, perder essa característica do adesivo. Coloquei algumas folhas de sombra e ainda podemos melhorar mais e mais até chegar a um modelo igual a esse da TV, ó lá. Aí foi as mesmas ideias que eu utilizei. E o que você sugere para esse momento? Bom, lá na toalha, como ela era palha, eu fiz umas margaridas em tom amarelo. Aqui, eu acho que o amarelo não vai cair muito bem, vai roubar um pouco a cena. O que eu fiz? Eu vou pegar um pouquinho do azul inverno, eu vou deixar, ó, fazer uma mancha escura. Uma para lá, uma outra para cá. Eu ativei, deixei um tom bem escuro. Fez um borrão. Daí eu vou pegar um pincelzinho de cerdas duras e com branco eu vou pegar, ó, apertou, puxou, apertou, puxou. Eu vou conseguir margaridas brancas aqui, olha. Uma, a outra aqui do lado. Aqui embaixo também vamos colocar uma. Vou pôr uma para lá, outra para cá. Amarelo ouro com branco, vamos projetar o miolinho. Você nem trocou de pincel? Não. Aqui, como são todas as cores claras, você pode deixar. A parte de baixo do miolo, para dar mais volume, aonde tem o cabinho, eu quero nesse modelo colocar um pouquinho do vinho. Ó, leve toquinho, você vem modificando. É uma outra opção que você tem. Por exemplo, daí no andar da carruagem, estou vendo que a cor do meu adesivo não ficou muito legal com o que eu coloquei. Estou achando que ele destoou um pouco. Eu tenho a opção de alterar a cor desse adesivo. Como? Ele aceita que você pinte por cima? Sim. Por exemplo, essa daqui, eu quero que ela fique mais escura do que essa. Então, eu vou escolher o vinho, vou lá com o meu pincel e vou passar o vinho sobre ela. Só que é o seguinte, você vai colocar a cor escura, aonde é o tom escuro. Aonde é a cor clara, a gente tem que preservar, porque daí é luz e sombra. Então, o que eu vou fazer? Pincel macio, coloquei a cor escura, agora eu vou repor a cor clara. O branco aqui no meio e vou também repor os cortes das rosas. Qual é a dica? Sempre a cor escura vai de dentro para fora e o branco de fora para dentro. Já não é mais a mesma rosa. Agora, essa daqui, esse tom de meio alaranjado, eu achei que também não ficou legal. Eu queria que ela ficasse clarinha. Para clarear, eu só vou preservar a cor que ela está e vou colocar o branco nos contornos. O que eu vou conseguir? Que eu tenha volume. Ela vai começar a parecer que eu vou ter pinturas em 3D. A parte mais alta e a parte mais baixa. De imediato, conforme você vai colocando a tinta sobre o adesivo, parece que ela está assim, bem grossa, bastante tinta. À medida que ela vai secando, o adesivo consegue ir absorvendo essa tinta e ela vai se tornando uma fina película. Então, você vai fazer que nem você estava fazendo ali. Vai passar o dedo e não sabe aonde tem um ou outro. Nesse caso, essa imagem que está aparecendo, você fez isso. A pintura adesiva está por baixo. Você deu aquele toque especial com os sombreados, com as outras flores. E depois você voltou nas rosas para fazer essa brincadeira de luz e sombra. Uma eu escureci ali, que foi as mais escuras com o vinho. E a outra eu coloquei um rosa chá, que também eu queria um tom mais claro. E acrescentei umas margaridas igualzinhas a essa daqui, só que daí no lugar do branco, eu coloquei em tons de amarelo. Então, se você perceber aqui na nossa peça, eu tenho aqui só para você poder entender. Olha, aqui é onde a gente já está realçando a tonalidade, né? Deixa eu virar aqui para o março, consegui. Aqui é ele sem nada, né? E aqui você tem, olha lá, como ele vai dando o volume. À medida que ele vai secando, ele vai alterar e vai ficar mais suave. Então, o álcool nesse processo auxilia muito a pintura. Facilita muito. A tinta vai deslizar com facilidade. Ele não vai ficar aquela pintura dura, seca, só sobre a superfície. Quando você molha o tecido, o álcool faz abrir a trama da goma. Então, ele está exposto a receber a tinta. A tinta entra com facilidade, uma fina camada. À medida que ele evapora e seca, você trava a tinta. Então, você tingiu a fibra e não só na superfície. Então, essa pintura vai durar muito mais lavagem do que a convencional. Olha, e a ideia é muito simples. Você que diz assim, ah, eu queria tanto pintar rosas como Luiz Moreira. Olha a facilidade. As rosas são lindíssimas. E elas, além de já virem pintadas pelo Luiz Moreira, porque todas essas rosas transformadas em pintura adesiva, são rosas pintadas pelo Luiz Moreira. Então, você pode fazer os seus trabalhos com essas rosas lindíssimas. Basta que você tenha aí na sua casa um kit de pintura adesiva, como este que eu vou mostrar para vocês agora. E a vitrine do artesanato preparou com muito carinho. Neste kit, você vê o DVD com toda a demonstração. É uma aula técnica, viu gente, de como usar a pintura adesiva. Depois, neste kit também, esta apostila traz todas as informações, as ideias, muitas ideias. Você vai se encantar com a pintura adesiva. E é claro que vem também o papel manteiga, como você está vendo aqui, olha, para você proteger as suas pinturas adesivas, as suas rosas, as suas aplicações. E seis pinturas adesivas diferentes, com rosas lindíssimas. Então, tudo isso para você. E se você pedir hoje, preste atenção, se pedir agora este kit com Luiz Moreira e a pintura adesiva, além de ganhar um outro DVD com a pintura em tecido molhado, esse aqui, olha, que você está vendo, e você vai se encantar e pintar rosas também. Com a técnica do tecido molhado, você ainda não paga frete para nenhum lugar do Brasil. Olha que show, hein? Todo o território nacional enviando para você esse kit com Luiz Moreira sem frete, ok? Frete grátis. 0800 380 2000 ou, para quem é da grande São Paulo, 3382 2000. É a vitrine do artesanato fazendo mais por você. Ah, Rita Maria, mas não dá para ligar. Então, acesse a loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. O que não dá é para ficar sem o Luiz Moreira ensinando. Sem aprender com você que não dá para ficar, né? Isso. E você viu que é muito fácil, muito rápido. Em tempo real, a gente conseguiu fazer aqui um pano de prato. Dá tempo para o pessoal comprar, muitas vezes fazer aí um presentinho. Ah, que delícia. Tem uma mãe que vai fazer um presentinho aí, olha, faz, dá para a vizinha. E aí, engraçado, em julho do ano passado, eu comecei a falar do Natal. Chegou o Natal, já passou. Dia das Mães está aí, tem que começar a preparar agora. Gostei da ideia dele de fazer para as mães. Então, está aí uma sugestão para você começar a preparar peças lindas para presente. Meu amigo, valeu. Valeu. Mas o Arte Brasil não para por aqui, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais artesanato para você. Fique conosco. O Arte Brasil não para por aqui.